Tomaram posse nesta sexta-feira os 17 vereadores que irão compor o legislativo em Três Lagoas, numa cerimônia bem diferente dos anos anteriores, por conta da pandemia provocada pela Covid-19. Foi uma sessão solene bem diferente dos outros anos. Os portões da Casa de Leis de Três Lagoas estavam fechados para o público em geral. Apenas alguns convidados puderam acompanhar a sessão. Todos os protocolos de biossegurança foram tomados para que as pessoas pudessem acompanhar a solenidade com segurança. Além dos vereadores, o prefeito Ângelo Guerreiro e seu vice, Paulo Salomão, também tomaram posse para o segundo mandato. Acompanhados de suas respectivas esposas, prefeito e o presidente da Câmara, eles compuseram a mesa diretora da sessão solene. Minutos antes da solenidade, o prefeito Ângelo Guerreiro falou das propostas para o seu segundo mandato. Acima de tudo, o projeto é trabalho. Nós temos desenvolvido, no decorrer desses 48 meses, diversos projetos e dentro de um planejamento, com saldo de planejamento para 24 meses, já para essa nova gestão, com novos projetos, principalmente o que mais é o clamor dos nossos três laguenses, que é a parte de drenagem e macro-drenagem. Esse é um dos grandes pilares dos projetos que nós desenvolvemos no decorrer desses 48 meses que findamos esse primeiro mandato. Claro que são diversos, não é somente esse. Temos projetos para saúde, projetos de inovação na educação, na parte da área rural. Então, nós temos todas as pastas, nós temos projetos a se desenvolver. Isso para nós é muito gratificante. Já vamos iniciar com a máquina rodando, diferente do ano de 2017, do qual nós assumimos que se perdurou de um ano e oito meses para que nós pudéssemos estar iniciando os trabalhos, principalmente em relação a desenvolver projetos que nós não tínhamos dentro do planejamento da gestão que nós assumimos. Agora é tudo mais fácil. Sobre o relacionamento com a Casa de Leis, o prefeito conta com o apoio dos vereadores, além da base aliada, mas também dos novos. Eu espero a Câmara ter boas renovações, pessoas três laguenses que realmente querem o bem da cidade. Eu espero que o relacionamento, não resta dúvida, vai ser bom entre os dois poderes, executivo e legislativo. Claro que são poderes, são soberanos, né? E isso para nós é muito importante, cada um dos parlamentares aí fazer o seu papel de representante da população três laguense. Ao mesmo tempo nos orientar, ao mesmo tempo fiscalizar e estamos aí para podermos darmos sequência a esse trabalho com grande harmonia. Ao todo, sete partidos vão legislar a cidade pelo próximo mandato. E o maior número de cadeiras é do PSDB. Cinco cadeiras serão compostas por mulheres. Destas, a vereadora Evalda Reis foi a mais votada, com 1.048 votos. Sim, isso é muito bom ver esse reconhecimento da população das mulheres de Três Lagoas, votando nas mulheres, acreditando no potencial das mulheres. É isso aí, estamos para engrossar essas fileiras aqui na Câmara e trabalhar para o nosso povo, por nossa gente, com coragem, fazendo uma política séria e comprometida. A vereadora pretende apresentar propostas para a diminuição da violência contra a mulher, onde os índices em Três Lagoas é alto. Nós temos que estudar, sentar com as bancadas que levantou sempre essas questões, com a sociedade que acredita que nós aqui possamos trabalhar juntos para defender. Hoje é muito alto o feminicídio dentro do nosso município, a nível de país. Nós precisamos sentar com as autoridades, traçar projetos para que a gente tenha a orientação, o esclarecimento e levar uma política séria para combater isso dentro do nosso município. Por conta da pandemia, a cerimônia foi mais breve. Apenas o prefeito e o presidente da Câmara discursaram. Após a cerimônia, houve a eleição da mesa diretora para os próximos anos. O presidente da Câmara, o vereador mais votado, Cassiano Maia, novamente ressaltou um trabalho mais independente, mas com harmonia com o Executivo, em prol da população de Três Lagoas. A nossa meta é de estarmos por Três Lagoas, junto com o Executivo, pegar o nosso legislativo de forma independente, uma Câmara Municipal independente, mas que tenha uma harmonia com todo o nosso Executivo, para que a gente possa auxiliar o nosso prefeito, a gestão nos projetos, nas obras, para que a gente consiga ser célere e eficiente, porque a população clama por isso. E esse é o nosso trabalho. Então a ideia é a gente estar junto com todos os nossos colegas vereadores, para que juntos a gente consiga viabilizar um bom mandato nos próximos quatro anos.